Cara, ele me falou tudo mal, eu tô triste. Eu ia falar aquela figurinha lá que... Ó o bumbum morrendo. Tiago, bora, bora, bora. Ó o bumbum morrendo, ó o bumbum morrendo. Ó, ó, ó. Ih, morreu. Ó o bumbum morrendo. O bumbum morreu. Ih, o bumbum morreu. É até o cu que eu vou morrer. Ai, não tem olho, meu amigo. É que isso aí é global. Esse negócio do bumbum morrendo é global. Ele acerta todo mundo. Cheguei de novo na parte. Se eu passar agora, vocês... Eu não falei nada. Eu não falei nada dessa vez. Eu não falei nada. Ó o bumbum morrendo. Passei, passei, chupa, seu otário, seu otário do caralho, seu otário, seu otário, seu noob do caralho, fica me zoando aí, fica me zoando, passei, otário, otário, duvido passar. Eu sou ele, eu sou ele, eu sou ele. Otário, 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 chupa, passei, passei mais uma, mais uma harddemon. Só 612. Ai. Eu sou ele, eu sou ele, eu sou ele.